Partida Encontrada 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 Encontrada Partida Encontrada 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 Partida Encontrado Encontrada En Hao Uma das minhas câmeras quebrou? Ah, espera. Tudo certo. Uma das minhas câmeras quebrou, não é? Ah, espera. Uma das minhas câmeras quebrou. 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 Uma das minhas câmeras. Uma das minhas câmeras quebrou. 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 Spike plantada. Resta um inimigo. Spike desarmada. Ah, a sinfonia da morte. Relaxa, você se acostumou. Bora curtir isso aqui. Ah, a sinfonia da morte. A sinfonia da morte. A sinfonia da morte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Troca de lados. Recarregando. Cobertura a caminho. Adios. Cobertura a caminho. 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 Resta um inimigo. Fique feliz em morrer tão rápido. Respirem fundo. Seus corações batem forte. Fique feliz em morrer. Fique feliz em morrer. Resta um inimigo. Você morreu por último. Parabéns. Eles estão em pânico. Sinto o pulso deles acelerando. Preciso de entrega. Valeu. Preciso de entrega. Façam sangrar. Fique feliz em morrer. Fique feliz em morrer. Não se mete comigo! Fique feliz em morrer. Vamos. Tô aqui. Spike no chão, A. Inimigo no A. Eu... Caça um ínimo. Vou te pronto. Depois vai. Você mal valeu o esforço. Eu odeio dizer isso, mas é melhor a gente trabalhar em equipe. Qual é o plano? Aqui. Apaguem todos. Apaguem. Apaguem. Proxão. Apaguem. 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 Recarregando. Spike no chão, up. Aqui. Outro jogador, filho. Que econômico. Eu pego um, por um. Vocês limpam o que sobrar. Aqui. Tente acompanhar. Cobertura, carinho. Sigo no B. Onde? Resta um, inimigo. Onde estão escondidos? Não se preocupe. Sua liga não foi despediçada. Recarregando. Match point. Vi o desespero deles. Vamos aproveitar. Posso comprar. Agora, onde vão me instalar? Oi! Foi dada a largada. Charles, inimigo no C. Recarregando. Spike no chão. B. Resta um inimigo. Bem na partida. Tô com o Spike. Spike morreu. Não se mete comigo. Último jogador vivo. Eles se esgueiram. Sem prisioneiros. Spike no chão. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Resta um inimigo. A gente se vê no próximo apocalipse. A gente se vê no próximo apocalipse. A gente se vê no próximo apocalipse.